Patrulha Médica, esse novo lançamento aí da Netflix, essa série, será que essa série ela é boa? Será que ela vale a pena você assistir ela? Então fica aqui com a gente aqui no vídeo de hoje para você saber se a Patrulha Médica valerá a pena você assistir ou não. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Family Movie e hoje como falei aqui com vocês eu vou estar falando sobre essa série Patrulha Médica ao qual assim eu comecei a assistir e era meio que um mix de hospital com investigação criminal, polícia e tal e a Vanessa também começou a assistir comigo justamente por causa dessa parte de hospital e por ela ser também dessa área. Mas antes da gente continuar, não se inscreva só de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho para você receber sempre essas e outras novidades do nosso canal. E como você sabe, toda quarta-feira nós aqui colocamos para vocês tanto filmes, séries da Amazon e também da Netflix e também os filmes aí que estão em cartazes no cinema. E em janeiro a temporada está um pouco baixa e está difícil de achar alguma série, algum filme que preste estar comentando para vocês. E eu achei essa Patrulha Médica e assisti essa série para contar para vocês se valerá a pena ou não. Cara, a Vanessa começou a assistir essa série comigo e como eu falei, ela é da área da saúde, né? E ela viu assim uma médica, sei lá o que a mulher é, com um jaleco assim na rua e começou a falar mal da mulher lá, né? E já teve assim também alguns casos aqui perto de casa, a gente mora aqui perto do Getúlio Vargas aqui no Rio e vimos assim algumas pessoas com um jaleco na rua e uma delas inclusive estava até fumando, né? E a Vanessa quase foi lá e deu um tapa na cara da pessoa de o porquê que ela está de jaleco na rua e ainda por cima fumando. Mas enfim, isso nem tem nada a ver com o filme, com a série. Vamos continuar então com essa série. E essa série assim se baseia toda lá em São Paulo, né? Só que é uma São Paulo dos Estados Unidos, que eu nunca vi um hospital de crianças chamado Children. Beleza, tá tranquilo. E em março aí, ó, vai ter novidade aí, já dando um alerta de spoiler aí. Vai ter uma novidade no canal que a gente vai estar viajando pra estar gravando assim um vídeo e vamos estar aqui postando aqui no nosso canal. Então não se esqueça, ó, já se inscreve aqui no nosso canal e também ative o sininho que o YouTube vai estar assim te notificando das nossas novidades. Ah, e também tem assim alguns filmes atrás, séries também atrás aí que eu comentei que eu falei que dá pra você extrair, né? Alguma coisa assim daquele filme ou daquela série. E nessa série assim deu pra extrair também uma coisa que no caso o que que é? É você vai acabar assim um dia da tua vida ter que fazer parcerias com pessoas que você num momento ali você não... o santo não bate, digamos assim. E depois do decorrer assim do passar do tempo, você vai ver que essa parceria acaba assim dando vários frutos e que você realmente teve um ponto diferente logo na primeira impressão, como se diz aí o velho ditado, né? A primeira impressão é que fica, mas que acabou assim no decorrer da sua trajetória com essa sua parceria tendo assim vários tipos de frutos. Então fica aí esse alerta que às vezes você tá assim menosprezando uma pessoa e tal, que essa pessoa acaba sendo assim o seu parceiro de negócio, de investimento, alguma coisa assim do jeito e que acaba assim deslanchando e dando grandes frutos. Ah, essa série também ela tem assim 10 episódios que são bem rapidinhos, são aproximadamente aí 25 minutos cada episódio e também tem dois fatos assim muito engraçados dessa série. A primeira dela é como é que eles conseguem viajar assim pra vários lugares do mundo sem dinheiro, né? E a segunda é como eles conseguem ter a munição infinita numa pistola. Beleza, tem uma parte lá da série lá que você vai ver lá que eles estão numa troca de tira e a munição da pistola deles não acaba. E fica então assim a minha opinião, vale sim a pena você tá aí assistindo essa série porque essa série ela é sensacional, muito engraçada, muito divertida e tem assim um ponto de investigação que achei bem interessante. Então assiste lá essa Patrulha Médica e depois volta aqui e deixa aqui nos comentários o que é que você também achou sobre ela. Bom pessoal, por hoje é só, vou me despedindo e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!